Olá galera, beleza? Então mano, estamos aqui para mais um vidinho do nosso mundinho e hoje a gente está junto com o villager que tem troca nível diamante. É sério mano, não é apresentar para a galera não. Tá bom, tá bom, tamo com o Gui, mano, dá um oi Gui. Fala galera, beleza mano? Gui aqui, estou hoje com o LGJ e cara, eu curti muito aqui esse teu mapa mano, é muito bonitinho. Verdade, ele está falando que nem logo aqui toda hora do mapa. E lembrando que o canal dele está aqui na descrição e pode passar lá que alguma hora eu vou aparecer no vidinho dele mano, então eu quero todo mundo indo lá comentar, beleza? Exatamente galera, passa lá mano, tia já vai sair vídeo para o LGJ lá no canal. Aí, hoje a gente vai fazer sabe o que? O que mano, diz aí. Primeiro a gente vai matar umas galinhas. Ah, mano, quando eu mando uma galinha que ela ficou vermelha aqui, o girarquero é um porco cara, sério. É, tá bom. Olha, aí a gente vai fazer uma farm de bambu, porque se você olhar ali, tem os andames e tal, e eu uso muito. E sabe quantos andames eu tenho no meu inventário agora que sobrou? Ah, zero. Não, sobrou, sobrou, vou fazer uma torre com eles aqui, vou fazer uma torre com eles. Faz aí, a gente vai fazer uma. Entendeu o problema, né? É, então, a gente vai ter que fazer uma farm de bambu hoje, e eu preciso de uma coisa prática e rápida, e automática, porque eu tô cansado de ter que ficar coletando as coisas. Então, ó, eu trouxe você, que é o rei da redstone até onde eu sei, e você vai me ajudar a fazer ela, beleza? Beleza, mano, pode ficar tranquilo, porque redstone do Gamer é de qualidade. Tá, a gente não tem redstone, ele vai ter que minerar. Ó, aqui tem esse segundo baú, não, o terceiro baú é o dos minérios, pega o que você acha que vai precisar. Cara, vai usar um pouquinho de redstone, mano, tem que ter um pouquinho de pistão também. Tu tem pistão por aí? Tá, vai precisar de pistão, areia, observador e... Ah, e também o bambu, né? Não tem como fazer farm de bambu hoje. A gente tem, a gente tem o bambu um pouquinho, eu guardei um pouquinho, não sou bobo. A gente só não vai ter areia, areia, a gente vai ter... Ah, não tem sim, tem sim, deixa eu pegar aqui areia. Ah, tô vendo, tô vendo. Peguei dois packs de areia aqui. É triste de ver, né? O cara tem mais de um pack de diamante no tempo e tem mais barato do jogo. Vai entender, né, mano? Tá, dropei seu machado aí, ó, faz bom uso dele. E ele é todo seu, até o fim do vídeo. Ah, não, eu quero deslogar e levar pro meu mapa, mano. Não, 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 mas vai repassar pra outro. Aqui é economia, aqui é economia. Ó, grafita os itens, vamos dar uma dormidinha, beleza? Pra ficar de dia. Pra falar nisso, já faz uns quatro episódios que eu não coleto o ferro dessa parma. Deixa eu ver se tem. Ah, tem pouco, por causa que... Como eu posso dizer, o ferro é tão inútil aqui agora, que é assim, eu preciso de fazer um craftar um item que usa uma barra de ferro. Sabe o que eu faço? Eu pego um pack, grafita o item, os outros 63 eu jogo fora. Nossa, mas nem dá, velho. Mas aí, mano, onde é que tu quer fazer essa parma? Ó, eu já me decidi. É aqui, ó, vem cá. Ali, ó, tá vendo aquela montanha ali, ó? Quero ir caçado nela. Ah, dá pra fazer, só tem que sair daqui agora. Não, não, tem saída, tem saída. Já fez as pedras? Já, tá tudo aqui, mano. Pega elas aqui, toda a fornalha. Você vai precisar delas? Ah, não, não, a perda não. Eu já usei aqui pra fazer o comparador. Já? Já tem tudo? Tudo, tudo. Então vamos. Tá, vai ser naquela montanha. Cara, que... Mano, essa fosta tá muito bonita, velho. Olha essa casinha aqui, velho. Ela veio com defeito. Por quê? Ô, louco. Ela veio inundada, mano. Não fez isso, não, velho? Não, ela veio assim. Que isso? Tu tá com a areia no inventário? Aí, tô. Tu tá com bambu? Calma aí, já volta. Eu não peguei a areia, não. Eu também não. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Beleza, velho. Eu acho que aqui seria um lugar legal. Ó, se tu quiser, já pode aproveitar essa areia daqui, mano, pra fazer. O que que tu acha? Deixa eu ver, tu falou que ia querer oito, né? Aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá certinho aqui essa areia aqui, oito. Mas tu quer fazer centralizado? Como é que tu vai querer? Tá, faz o seguinte, mano. Bota aqui a areia aqui, só pra ficar mais bonitinho. Bota aqui, esses dois. Vou fazer aqui no meio, ó. No caso aqui vai ficar... Um... Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oita, não tem o meu certinho. Eu tenho um top, cara. Cabe mais um, cabe mais um aqui. Mas vamos ficar certinho. Então, cara, o negócio é o seguinte, ó. Não sei se tu incomoda, mano, mas tá um pouquinho de calor aqui, velho. Então, só tem a camisa aqui pra trabalhar melhor, tá ligado? Ah, não, não, não. Se você vai, eu também quero. Calma, então. Cadê? Pô, louco, mano. O cara tem um chapinho chroma aqui, que é isso? Não, não, não. Você acha que fica assim só? Não, você vai tirar a roupa? Eu vou tirar a roupa toda também. Ô, louco, mano. É pra tirar tudo então, rapaz. Então eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo, não. Não, 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 não. Calma, é censurado, é censurado, mano. Relaxa. Meu Deus do céu. Vai colocar então. Calma, deixa que eu quero. Deixa que eu quero. Meu Deus do céu. O cara é outro deles. Não, não. Você mereceu. Você olha a sua tinta e seu umbigo parece um rostinho. Todo mundo fala isso, parece um slime, tá ligado? É. Tá, desculpa, pode ir, pode ir, pode ir. Relaxa, relaxa. Eu gosto do negócio aqui fora. Então, cara, o negócio é o seguinte, ó. O bambu, ele vai ficar plantado aqui em cima. Só que aqui embaixo da areia tem que passar um carrinho com minecart. E como a areia fica caindo, mano, é importante passar lá o carrinho primeiro, tá ligado? Aham. Então faz o seguinte, ó. Já que tu tem a pá... Quebra aqui pra mim essas areias aqui, mano, por favor. Essas oito aqui do meio. Isso. Quebra com os dois de profundidade. Assim ou mais um? Isso, assim, assim. Pode quebrar assim. Como que fala? Acho que é isso mesmo. É seu servente de pedreiro aqui no momento. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar esse trilho energizado. Vou colocar ele mais ou menos até aqui. Quebra essa areia aí também, por favor. Nossa, o bagulho vai ser rápido, hein. É rápido, mano. Negócio tranquilo. Aqui eu vou colocar um trilho comum. E aqui eu vou colocar outro trilho energizado aqui, ó. E mais ou menos aqui, cara, onde vai ficar o baú. Tá ficando com o baú aí? Tá, então aqui eu vou colocar outro funil conectado nesse baú. Colocar um bloco aqui em cima. E vou fazer uma ligaçãozinha bem básica, mano. Opa, no caso é aqui. Deserrado. Tá, agora vai. Chegou alguma coisa aí, né? Não, chegou nada. Uma pedra, eu peguei. Ah, beleza, beleza. Deixa eu fazer uma ligação aqui, rapidão. Caso o carrinho aí tá passando... Ai, tá funcionando, vai me de tocha, olha o baú. Vai me de tocha. Mano, tem como que tu empresta essa pá pra mim, rapidão? Pode ir pá. E, mano, chega aqui, ó. A primeira ligação tá pronta, cara. Eu vou colocar um carrinho com o funil aqui. Tu vai entender o que vai acontecer. Da hora, da hora. Uma pedra com redstone. Da hora, né? Vou colocar esse carrinho aqui, ó. Nossa, pior que nem tá pronto. Esqueci de colocar um pouquinho de redstone aqui, ó. Coloca um redstone. No caso, um bloco aqui. Agora vai. Porra ele aí e sai daí pra ele não bater em tu. Aí, quer ver o minigame que eu fiz? Nossa, cadê? Vou lá o carrinho. E aí, e aí, quebrou. Ainda perdeu o próprio minigame, mano. Então, cara, o negócio é o seguinte, ó. Pega um pouquinho. Tampa aqui pra mim, mano. Minha areia acabou, por favor. O carrinho tá passando aqui embaixo. Só que o carrinho é um carrinho com funil. E o carrinho com funil, ele consegue pegar item através de um bloco. Então, o que é que vai acontecer? O bambu vai dropar aqui em cima e vai começar a sumir. Tá vendo que tá sumindo? Ele tá pegando aqui embaixo. Então, ele vai pegar tudo. E quando ele tiver com item dentro do baú, ele vai colocar aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai chegar tudo. Enquanto tiver item dentro dele, ele vai parar pra colocar. Quando ele depositar tudo, ele vai voltar a andar. Ah, então terminou a uma farm. É só ir lá, plantar um bambu, esperar ele crescer. E depois que crescer, começar a dropar aqui e falar que tá sendo automático. Acabou. Não, não. Aí, isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Aí, não, né, mano? Tem que fazer ele quebrar automaticamente, cara. Que a gente vai fazer isso aqui agora. Tu tem algum bloco pra colocar aqui? Ó, acho que eu tenho um pouquinho de... O cara usa a tela. É, pra não perder o parão da montanha, né? Ah, depois eu troco. Depois eu troco, relaxa. Eu vou colocar aqui, ó. Tipo, só pra ele não cair pro lado e acabar caindo fora do carrinho, tá vendo? Porque o carrinho tá passando exatamente aqui, ó. Então, é importante tampar essa lateral só pra não cair fora do local certo. Então, agora, o último passo é muito simples, mano. Eu vou chegar aqui, ó. Nesses dois pistões da ponta. Eu vou chegar nesse pistão. Nesse pistão aqui também. E eu vou colocar um observador. Cadê o observador? Tá aqui. Colocar um observador mirado pra cá. Um aqui. Colocar outro aqui também. E colocar um bloco na frente de cada um. Colocar um bloco aqui. Outro. E agora é só passar redstone, mano. E a farm vai tá pronta. É só isso, praticamente. Passar redstone aqui. Não, nem precisa de repetidor, cara. É só redstone mesmo. Ah, tá. Só? Só isso mesmo? Ah, só isso, mano. Tá pronto. Não tem uma família automática de bambu no teu mapa. Deixa eu te mostrar aqui. Tem que crescer esse daqui no primeiro. Você vai. Falta crescer só um outro aqui. Eu tô com o bambu aqui na mão. Eu vou colocar um bambu aqui só pra simular. Quando crescer, ele vai colher. Tá vendo? Vai colher tudo. Só isso? É. E o carrinho vai coletar embaixo. E se crescer desse lado aqui também, ó. Também vai colher tudo. Tá entendendo? Nossa, que fácil. Só que ainda tem uma coisa. Acho melhor tu colocar vidro aqui na frente pra evitar do bambu cair pro lado de fora, né? Que bambu tem que ficar preso aqui nesse lugar. Essa parte aqui com vidro, alguma coisa. Essa parte aqui da frente, ó. Tá, então é o seguinte. Agora que a gente já tem a farm aí pronta, que foi muito mais fácil do que eu imaginei, vamos trabalhar na decoraçãozinha dela? Galera, galera, voltamos aqui. Nós damos uma dormida. Fez algumas coisinhas rápidas lá. Preparou os itens pra fazer a decoração, né? Aqui, ó. Todos os itens. Vai usar bloco de ferro, porque você quer lixo. Vai, fica aí. Ninguém liga pra você. Não, quer isso, mano. Joga não. Não, ninguém quer esses lixos. Ele não presta. Cuidado, mano. Tá tu. Joga bloco de ferro nele. Não, não, não. Não, mano. Tá louco, velho. Bloco de ferro muito importante. Mas ele não morre. Então, eu tive a minha ideia totalmente sozinho, sem sugestão de ninguém, de botar bloco de ferro aqui e aqui. E colocar vidro na frente. O vidro na frente foi a ideia minha. Quer dizer, tudo foi a ideia minha. É, verdade, verdade. Ah, então. Vamos começar pelos vidros, que é mais fácil? Aí, pronto. Falei que ia dar? Deu certinho, ainda sobrou vidro aqui no meu inventário. Sobrou 11 pra mim. Vamos colocar uns blocos de ferro. Tá, eu vou quebrar aqui, mano. Tem que colocar bloco de ferro junto com vidro também. Isso pode ficar bonitinho, né? É, eu pensei nisso também. Olha, ficou legal. Eu acho que só os blocos atrás da farm que tá feio, né? Não é melhor trocar? Quer colocar ferro também? Eu queria ter concreto já. O que você acha desse bloco aqui, olha? Cadê? Pô, ia ficar da hora, mano. Vamos testar ele, então. É, vamos experimentar, então. Ah, esse é o antes e... E esse é o depois. O que você achou? O que você achou aqui? Cara, deixa eu chegar aí nesse ângulo, mano. Acho que ficou muito bom, cara. Antes eu tava com terra, pedregulho. Acho que a gente ficou muito melhor. Tava muito favelado antes agora. Tá fofinho, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tocha só nas pontinhas ali, porque daí só a gente vai ficar iluminada sua farm. Eu vou gerar a tocha da frente e tirar a tocha de tudo aqui. Vou deixar só aqui. Você vai ver, vai ficar muito legal de novo. Tá, deixa eu ajudar aí. Vai ter essa tocha aqui da frente mesmo? Todas. Vou colocar só aqui. Ficou legal a farm, né? Vai falar que não. Ficou da hora. Ficou muito da hora, mano. A melhor parte é que é sempre ser automático, né? Pode ficar aqui no mapa, que vai gerar bambu infinitamente. Então, eu vou fazer umas coisinhas aqui, sei lá, velho. Daí agora tem gerando ferro e tá gerando isso. E também, olha aqui também, que você não viu, né? Mas também tá, né? Ó, a gente abri aqui. Ah, que da hora, mano. Vamos, vamos... Opa, pega um pouco de ovo. Vamos tacar, vai. Sem nenhum motivo, mano. Tem que ter uma vez que eu taquei e nasceu quatro galinhas de um ovo. Sério, mano? Gravei ainda por cima, que agora não tem mais o vídeo, mas eu gravei. Gente, eu chuto que gera um pequinho só. E você chuta que gera três, ok? Beleza. Em uma hora. Quem ganhar, pode escolher uma coisa pro outro twittar no Twitter. Bem feia, tá bom? Nossa, tá, tá. Tá fechado. Não tá feita. Então, vamos lá ver quanto que gera em uma hora? Tá, vamos. Vamos então. Mentira, no próximo episódio. Se você quer saber, você assiste aí, dá seu likeinho. Você vem aqui, ó, mano. Ah, não tô recebendo os vídeos. Bate no sino, bate nele que dá bom. Se inscreve no canal. Não esquece de passar no canal dele. Em breve vai ter um vídeo lá comigo. E sem falar que ele tá postando uma série muito boa. Passem lá que vocês vão gostar demais da série dele. Vale muito a pena. E é isso. É nóis e... Opa!